E vamos colocar a quantidade de livros que nós temos aqui, ok? Depois que você terminar, você vai pedir a mamãe e o papai para fotografar essa página e mandar aqui para o tio Paulo, pelo site da Senec Digital, pode ser pelo zap do tio Paulo que vai ficar disponível, ok? Ou pelo e-mail do tio Paulo também que vai ficar disponível. Então nós temos todos esses canais para a gente se falar, tá bom? Então o tio Paulo está esperando a sua atividade pronta para você fazer e enviar para o tio Paulo corrigir. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor e vai acertar tudo. Love you! Bye!